Olá, começa agora mais um repórter NBR com as notícias do governo federal. Entre para o time da saúde, esse é o chamado da campanha de vacinação contra a gripe. O Ministério da Saúde quer convocar mais de 54 milhões de pessoas que fazem parte do público-alvo para se vacinarem contra a doença. O investimento é de quase um bilhão de reais na compra das doses e o dia D de mobilização nacional está marcado para 12 de maio. Serão 65 mil postos de vacinação de portas abertas em todo o país. O time que vai vencer a gripe já está escalado. O rei Pelé entrou em campo para alertar sobre a importância da vacinação contra a gripe. O maior atleta do século XX é personagem da campanha do Ministério da Saúde neste ano e dá o recado. É isso aí, entre para o time que vai vencer a gripe, vacine-se. Boa rei, de 23 de abril a 1º de junho, procure uma unidade de saúde e leve a caderneta de vacinação. Você também está escalado, entende? A campanha de vacinação foi lançada pelo Ministério da Saúde no período que antecede o inverno, estação em que a temperatura cai em várias regiões do país e a transmissão do vírus aumenta. Todos os postos de vacinação do país vão estar mobilizados para a campanha nacional contra a gripe, que começa no próximo dia 23 de abril e vai até 1º de junho. Cerca de 54 milhões de pessoas fazem parte do grupo prioritário para receber a vacina. Fazem parte do público-alvo pessoas acima de 60 anos, gestantes e mães com bebês de até 45 dias, crianças de 6 meses a menores de 5 anos, trabalhadores de saúde, professores, povos indígenas, pessoas privadas de liberdade e jovens de até 21 anos em medidas socioeducativas, funcionários do sistema prisional e pessoas com doenças crônicas e especiais. A vacina protege contra os três tipos de vírus mais comuns e não pode causar a gripe. É preciso levar em conta que o Brasil é o país que mais vacina de forma gratuita de todo o mundo. A Organização Mundial da Saúde recomenda a vacinação da influência para idosos, para crianças e para alguns grupos com comorbidade. A gripe é causada pelo vírus influenza e provoca febre alta, dor muscular de garganta e de cabeça, tosse e coreza. A transmissão acontece pelo contato com secreções de uma pessoa contaminada, ao falar, tossir ou espirrar. Pode levar a complicações como pneumonia e até a morte. Nesse ano, até o dia 14 de abril, já foram registrados quase 400 casos no país, com 62 mortes. No ano passado, a cobertura de vacinação foi de 87%, mas nós tivemos aí 10 estados brasileiros, ou cerca aí de 40% dos nossos estados, quase 40%, atingiram uma meta superior a 90%. Então, o nosso objetivo sempre será 100%, mas cada ano, se nós avançarmos no percentual de cobertura, nós vamos ter aí condições de chegar rapidamente aos 100%. A gestão do trânsito foi tema de um encontro realizado em Brasília, com representantes de vários municípios. E um dos assuntos discutidos foi o acesso desses municípios aos recursos arrecadados com as multas de trânsito. Cerca de 270 milhões de reais arrecadados pelo RENAINF, Registro Nacional de Infrações, estão disponíveis aos municípios e muitos não sabem da sua existência. Para entender melhor o que RENAINF, imagine que você é do Distrito Federal e está utilizando o seu carro no estado de São Paulo ou Fortaleza, por exemplo, e comete uma infração de trânsito. Quando a multa chega, é natural que ela seja paga onde é registrada a placa, nesse caso, no Distrito Federal. Mas o que poucos sabem é que esse dinheiro pertence ao município onde a infração foi cometida. São recursos extremamente significativos. Com certeza vai significar a preservação de vidas, evitar que mortes aconteçam no nosso país e esse é o nosso objetivo maior. Esse gestor de Campina Grande, na Paraíba, descobriu há dois anos que tinha direito a um milhão de reais do RENAINF. O dinheiro resolveu muitos problemas de trânsito na cidade. Ele deve ser utilizado para a sinalização de trânsito, não somente para isso, mas a educação de trânsito, engenharia de trânsito. E nós tivemos a grande alegria na primeira remessa de recuperação desses recursos que a cidade não sabia que tinha, implementar para nós uma fábrica de semáforo que resultou, na prática, na redução de 50% dos custos. Outra questão em discussão é a municipalização dos DETRANS. A meta do Departamento Nacional de Trânsito é reduzir em 50% o número de acidentes no país em um futuro próximo. Mas para isso, é preciso que todos os municípios brasileiros estejam integrados ao Sistema Nacional de Trânsito. Hoje, apenas 28% deles estão no sistema. Uma vez que o município não exerce a sua função, a sua competência estabelecida no código, porque não está integrado, há todo um prejuízo da própria gestão do trânsito. A falta de atuação, a falta de educação, a falta de fiscalização nessas cidades e, consequente, a recadação. Os municípios também foram chamados pelo Ministério das Cidades a fazer o dever de casa e implantar até abril do próximo ano o Plano Nacional de Mobilidade. Hoje, apenas 10% das cidades brasileiras aderiram ao plano. O Ministério das Cidades, através da Secretaria de Mobilidade Urbana, desenvolveu uma ferramenta que vai estar disponível no site do Ministério nesses próximos, em até 90 dias, uma ferramenta para que os municípios, até 100 mil habitantes, possam elaborar os seus planos através dessa ferramenta, diretamente no site do Ministério das Cidades. Nós estamos com muito dinheiro a ser disponibilizado aos municípios para que, efetivamente, no nosso país, tenhamos mais políticas públicas voltadas para a educação de trânsito e, acima de tudo, melhores condições de mobilidade no nosso país. E a Receita Federal recebeu quase 13 milhões e 500 mil declarações do Imposto de Renda até o final da tarde desta quarta-feira. A expectativa é de que 28 milhões e 800 mil contribuintes entreguem o documento. O prazo de envio da declaração termina em 30 de abril. E a Receita Federal alerta que os contribuintes que perderem esse prazo terão de pagar multa mínima de R$ 165,00 e máxima de 20% do valor do imposto devido. Todas as informações estão disponíveis na página da Receita Federal na internet. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. самas coisas do perigo. Então vamos sim. Estamos lá. Tchau, tchau.